Bom, então vou-vos apresentar as principais ideias discutidas na sessão sobre as práticas curriculares, moderada pelo professor Sérgio Niza, na qual participaram, e sem, então, designações, Ana Paula Caetano, Júlio Pires, Teresa Leite, Fábio, Ana Moura Santos, Ana Sofia Pinho, Ana Isabel Andrada, Lúcia Maguietta, Alexandra Marques, Isabel Lopes da Silva, Carlos Souza Gomes, Manuel Encarnação e Liliana Marques. Aspetos que foram discutidos a partir, essencialmente, de alguma das questões orientadoras que tinham sido entregues à mesa. Portanto, relativamente à questão como se incentivam as mudanças nas práticas em sala de aula, a partir desta questão discutiram especialmente, foi discutido especialmente como, ou melhor, porquê que as práticas não mudam e foram apontados alguns aspectos, nomeadamente a dificuldade de entendimento e de comunicação que existe entre os professores em termos de linguagens, portanto, têm diferentes entendimentos sobre os mesmos termos, logo isso cria dificuldades e alguma conflitualidade nas perspectivas, nas visões que têm quando estão em discussão ou em reflexão sobre o currículo e as suas práticas. Portanto, os professores seguem especialmente aquilo que está pré-definido e quando discutem os programas, ou quando discutem o currículo, se centram-se nos programas, se centram-se essencialmente nos manuais que vão usar. Para além dos manuais, foram referidos também os exames que, de certo modo, pré-definem ou pré-estabelecem e pré-determinam as práticas e, portanto, as mudanças que podem ou não ocorrer. Relativamente à questão de que práticas curriculares estamos a falar, são práticas de aprendizagem, práticas de ensino, práticas educativas, apenas em contexto escolar, noutros contextos de aprendizagem não formais. Bom, as práticas curriculares, no fundo, são ações de definição do currículo, mas também de implementação e de avaliação desse currículo. Portanto, independentemente de existir um currículo que está mais ou menos formalizado, há sempre uma apropriação por parte de quem o coloca em ação e de quem o torna real nos diversos contextos. Relativamente ainda ao incentivo das mudanças nas práticas em sala de aula, foram sublinhados alguns aspectos, nomeadamente a importância do trabalho a pares, da observação de aulas, da supervisão entre pares, que podem levar a mudanças das práticas curriculares. Ainda sobre a noção das práticas curriculares, portanto, foi discutido que os profissionais entendem, portanto, é entendido como o ensinar e aprender, portanto, ainda que tenham existido algumas mudanças no plano legal, na verdade, em termos curriculares, poucas mudanças se observam, nas práticas, peço desculpa, poucas mudanças se observam. E isso é... Porquê que isso acontece? São apresentados alguns aspectos, nomeadamente, portanto, diferentes condicionalismos e mecanismos externos, como o controle, a avaliação das escolas, as dificuldades na formação de professores. E, portanto, esta foi outra das ideias discutidas, a questão da formação de professores. E também aqui, na formação inicial e formação contínua de professores, a importância de se valorizar o trabalho colaborativo e a supervisão entre pares nos próprios professores do ensino superior que trabalham a formação inicial de professores. Ainda relativamente aos constrangimentos sobre as mudanças de práticas, nos últimos anos temos assistido a um retrocesso daquilo que tinha sido o caminho realizado até aí, em termos de desenvolvimento curricular, o que torna, no contexto atual, tudo mais difícil. Portanto, foram discutidas questões como o esvaziamento do poder da gestão intermédia e outras questões que foram alteradas, o aumento do número de alunos por turma, etc., que condicionam o trabalho realizado na escola. Uma outra questão relacionada com a importância do trabalho de projeto como modo de organização do currículo, especialmente esta questão foi discutida no âmbito do ensino superior, da colaboração que possa existir entre docentes para implementar este modo de organização do currículo, promovendo o trabalho de projeto. E, portanto, trabalho de projeto entendido como uma estratégia que pode ser fundamental na formação inicial de professores, associada à resolução de problemas da prática pedagógica, mas como se trabalha colaborativamente para personalizar o currículo. É que isso implica aprender a trabalhar dessa forma. Portanto, focadas, mais uma vez, estas questões da importância do trabalho colaborativo e da observação de aulas, da supervisão entre pares. Como síntese das questões discutidas nesta sessão, portanto, em termos de formação de professores e encontrando aqui uma ilustração ou uma metáfora, uma imagem que pode ilustrar aquilo que estávamos a discutir, a ideia da quadrícula. Portanto, será que o currículo na formação inicial de professores está organizado numa quadrícula e, portanto, se calhar temos que trabalhar para sair da quadrícula e pensar de outra forma, mudar as práticas. Portanto, necessidade de outras lentes como referenciais de pensamento, de reflexão e de análise crítica, de modo a não perpetuar as práticas que temos vindo a realizar, portanto, não perpetuando as práticas menos queridas. Para além destas questões da formação de professores, da importância da supervisão entre pares, do trabalho colaborativo, discutida também a questão do binómio poder-liberdade. A importância, portanto, a influência que o poder tem na nossa prática, mas também a importância da liberdade. Portanto, tentar-nos construir ideias que nos limitam, pensando fora dessa quadrícula e, portanto, adotar práticas de maior liberdade, integrando a maior diversidade, que sejam práticas de liberdade que integrem, ainda assim, a individualidade e, portanto, que a inteligência, o poder da inteligência do coletivo valorize também o individual e a forma como construímos individualmente a prática curricular. Também a discussão entre envelhecimento e rejuvenescimento. Portanto, estamos todos os dias, há, digamos, um envelhecimento da classe docente, especialmente na escola pública, no ensino não superior, mas estamos todos os dias a trabalhar com crianças e jovens. Será que ouvimos os nossos alunos e as crianças e os jovens com quem trabalhamos? Integramos aquilo que eles têm para dizer sobre o currículo? Integramos nos processos de decisão curricular? Talvez a estratégia passe, então, por dar mais espaço, de facto, à participação dos alunos na decisão curricular e na reflexão sobre o próprio currículo. Portanto, dar mais voz aos alunos para que haja um trabalho que é feito em conjunto com os professores, com mais comunicação entre pessoas e alunos, num vem-vem, em que os alunos também deem conhecer a forma como interpretam aquilo que estão a fazer em sala de aula e o o seu processo de aprendizagem, para que possam, em conjunto, gerir o currículo e decidirem o que é que vão aprender e como é que vão aprender. E é tudo. Muito obrigada.